Mulher, tira do peito aflito Este silêncio atroz Solta pro mundo o teu grito Mostra a tua voz Mulher, este teu rosto sofrido É de tanto olhar para o chão Liberta os teus sentidos Sai dessa escuridão Mulher, não deixes mais que te falem Pra engolir os teus as Não deixes mais que te calem Já te calaram demais Mulher, não deixes que te maltratem Não te emudeças jamais Não deixes mais que te matem Já te mataram demais Mulher, tira do peito aflito Este silêncio atroz Solta pro mundo o teu grito Mostra a tua voz Mulher, este teu rosto sofrido É de tanto olhar para o chão Liberta os teus sentidos Sai dessa escuridão Mulher, não deixes mais que te falem Pra engolir os teus as Não deixes mais que te matem Não deixes mais que te matem Não deixes mais que te matem Já te mataram demais Mulher, não deixes que te maltratem Não te emudeças jamais Obviamente, não deixes que te matem O que te matem Solta pro mundo o teu grito Mostra a tua voz Mulher, não deixes mais que te falem Pra engolir os teus as Não deixes mais que te caem Já te calaram demais, mulher Não deixes que te maltratem Não te engordeças jamais Não deixes mais que te matem Já te mataram demais, mulher Mulher, tira do peito o aflito Este silêncio atroz Solta pro mundo o teu grito Mostra a tua voz Mulher, não deixes mais que te falem Pra engolir os teus olhos Não deixes mais que te caem Já te calaram demais, mulher Mulher Mulher, tira do peito o aflito Embora... Mulher, tira do peito como chê Obrigado.